Francisco Guariza, diretor de marketing da TAP. A TAP vocês todos conhecem, quem não voou de TAP tem que voar. É uma das companhias aéreas europeias que mais voam cidades e capitais aqui do Brasil, são mais de 80 voos semanais. Eu acho que, Francisco, quando a gente começou a acompanhar essa evolução e esse crescimento, há muitos anos atrás, vocês não imaginavam que fosse ser tão grande e ainda com mais ainda oportunidades de crescimento? Olha, Otávio, eu acho que na realidade sim. A companhia tem uma estratégia muito bem definida na questão da diversificação dos hubs aqui no Brasil. Com a minha entrada em 2008, a gente intensificou esse trabalho com o reposicionamento de marca aqui no Brasil, enfim, um trabalho de mostrar essa imagem, tornar aquilo que já era percebido, aquilo que era real, aquilo sendo percebido pelo mercado. Enfim, eu acho que é um trabalho que a empresa, uma estratégia que foi correta e que está dando esse resultado hoje, de mostrar a companhia hoje como a maior, já era e hoje consolidando essa imagem aí de companhia aérea, da maior companhia aérea entre Brasil e Europa, com mais de 80 voos por semana, e saindo de norte a sul hoje, né? De 12 cidades brasileiras, né? A campanha da TAP no YouTube também existe um pioneirismo, eu queria que você contasse porque foi, explodiu, né? Eu acho que também isso foi, outras companhias utilizaram também essa ferramenta para divulgar as suas ações. É, a do Flashmob, alguns anos atrás, sim, isso foi, nós fizemos aqui no Brasil e algumas companhias até já também fizeram, mas hoje a gente patrocina um projeto muito interessante, que foi uma proposta discutida alguns anos atrás, que são os escapadas de viagem, isso hoje é um, que são vídeos, né, web vídeos que a gente vem veiculando no YouTube, e hoje isso, nós já temos mais de 6 milhões de views, temos mais de 6 milhões de views hoje no YouTube, só nesse último já alcançamos 1 milhão e 200 mil views em 3 semanas, quer dizer, então, e isso leva para o nosso site, quer dizer, ajuda não só o trade, mas leva para o nosso site também um volume de pessoas que normalmente não iriam, divulgando o destino, quer dizer, é um projeto, quer dizer, que já está aí me dando algumas ideias para o ano que vem, um pouco mais ousadas, né, vamos ver. A utilização do Facebook também funciona? Sim, o Facebook, para nós, ele é muito importante, até porque... É uma interatividade com o passageiro, né? O Facebook, para nós, assim, foi muito importante, porque nós abrimos um novo canal de comunicação, um ponto importante aqui, nós não fazemos questão de ter 1 milhão de... Nós temos 20, estamos com 20 e poucos mil, se eu não me engano, não me lembro agora de cabeça, mas é um número pequeno, mas que para nós é fundamental, por quê? Porque é um público qualificado, é um público que interage conosco, que curte, que compartilha, que tira dúvidas, sabe? Ele não é o que eu brinco dizendo, que não é um fã sanguessuga, que fica esperando promoção para poder interagir. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles querem informação, a gente procura atender com esse tipo de informação, conteúdo de valor agregado, enfim. E para nós tem sido uma ferramenta muito importante. O endereço está aparecendo aqui, do Facebook, o endereço do site também da TAP e o canal do YouTube, onde vocês vão poder assistir. É, o youtube.com barra escapadas de viagem. Escapadas de viagem. E todos esses projetos que são diferenciados, que é desenvolvido pelo Francisco Guariz e a sua equipe de marketing aqui no Brasil, acabam sendo referências para outros países da Europa também. É, fico feliz por isso. Quer dizer, é uma forma que a gente encontra aí de trabalhar e tornar o projeto um pouco diferente, entendeu? Mas, óbvio que isso já reverberou e até alguns mercados da TAP já têm trabalhado algumas situações parecidas com o que a gente vem desenvolvendo no Brasil. Eu fico feliz por isso. Nós conversamos com o Francisco Guariz, diretor de marketing da TAP. Essa é a empresa que a gente pode até falar que é uma empresa nossa brasileira. É, é. Empresa portuguesa com alma brasileira, né? É, 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 é Obrigado.